Rei Davi. É com grande honra que ofereço minha filha, Nical, a você, Davi. O casamento esconde as verdadeiras intenções de Saul. Eu ouvi de novo aquele olhar. A profecia está a um passo de ser revelada. Eu tenho certeza que entreguei minha filha a um homem segundo o coração de Deus. Meu amado Davi é o salvador de todo Israel. Você foi predestinado a tomar o lugar do pai dela. Meu pai acha que você foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. O escolhido corre perigo. Você não está mais seguro morando naquele acampamento. O rei mandou agir. Nesta quinta, 11 da noite, logo após Vidas em Jogo. Livra minha alma dos que me perseguem. Rei Davi.